Música O sindicato dos agentes penitenciários do Acre informou que irá ao Ministério Público Federal para protocolar um pedido de intervenção do Ministério Público Federal na questão do impasse com a direção do Instituto Penitenciário. Eles são responsáveis pela segurança dentro dos presídios. São os agentes penitenciários. Em todo o estado, somam 880. No entanto, segundo o sindicato da categoria, trabalham em péssimas condições. Os agentes no exercício das funções não teriam equipamentos como cadeados nas celas, extintores de incêndio e material de higiene. As paredes dos presídios estariam cheias de rachaduras, o que compromete a segurança. Eles protestam ainda contra a proibição ao porte e posse de arma e o tal código de conduta que lhes limita as ações. Nesta quarta-feira, eles paralisam as atividades na tentativa de sensibilizar o governo a retomar as negociações com a categoria. Hoje à tarde, de 12h30, às 5h30 da tarde, está realizando a Assembleia Geral no auditório da Escola Armando Nogueira para manter o percentual de 30%. E também vamos pedir apoio do Ministério Público Federal para que intervenha nessa situação, porque nós queremos o diálogo e o governo se recusa. É, e a greve dos agentes penitenciários foi suspensa agora há pouco. De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre, Adriano Marques, a decisão foi unânime e foi tomada depois que o deputado estadual Moisés Diniz entrou em contato com a categoria para anunciar uma reunião de negociação. A reunião foi marcada para esta quarta-feira. A reunião foi marcada para anunciar uma reunião de negociação.